Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Xavás que gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus o cabelo dela Vai Pitbull em raivado VITBU RAIVADO Um tipo, 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 um Não preciso de citré Vou mandar um refrão Não preciso de citré E cruadão de uísque No modo pitipo bravo E cruadão de uísque No modo pitipo bravo Busca pelo dela Pitipo raivado 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 A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão vai dar o que falar, hein? Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança pra lá Busca pelo dela Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitibu é raivado Pitibu, 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 Pitibu Ao finalizar, sonho, sonho, sonho Isso vai dar uma agonia, hein, véi? Já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto